A FITUS RUIZ A FITUS RUIZ Está valendo Elton cabeceou para fora Passou perto do gol do Douglas Mais uma vez Elton sobe de cabeça Quase o primeiro gol do Vasco O lance para levantar a torcida do Vasco Aqui no Maracanã O Elton marcou nos últimos sete jogos do Vasco Ele não deixa de fazer gol Desde a partida contra o Juventude No dia 1º de Agosto Ele é o Mineiro Ele é o Mineiro Vão dando espaço Ele bate para o gol Globo A gente se vê por aqui Olha o forte Robinho Lá vem Vasco O contra-ataque foi o goleiro do Ramon Na entrada da área Chamando o talento de Carlos Alberto Ajeitou Pedalou para bater para o gol Mais um brilho Carlos Alberto Bonita jogada Faz o cruzamento Como desviu Olha agora Entrando o segundo lado Eduardo salva o goleiro Fica caído o goleiro Douglas Para levantar a torcida do Vasco É escanteio Veja aí Carlos Alberto Pedalou Trigou o baranhão Bonita jogada Bateu cruzado A bola desvia Elton finalizou E depois o Eduardo tirou Alex Escobar Faz o primeiro gol do Vasco Tudo começou na disposição do Robinho Aqui no contra-ataque Foi passando ali Três jogadores do Guarani Parecia que a bola estava perdida Recuperou de novo Abriu o jogo aqui na esquerda Tudo acabou com a jogada individual Do Carlos Alberto Vamos certo Bateu sem meio A bola foi desviada Perde uma grande chance O Vasco Tite batendo para fora Carlos Alberto Tite Bola para fora Bola vem de pé em pé Chega no Alain Paulo Certo Consegue o cruzamento Sai no gol Tiro de soco Douglas E o tiro de meta Para o Guarani Não acredita Não acredita Elton Você vê mais uma vez A saída do Douglas Ele divide ali Tem pressão do toque Na verdade Do Cleber Goiano E aí na sequência O Elton batendo para fora Boa reposição do Fernando Para o Ramon Abrindo para o Robinho Mara o Mano Mara o Mano Robinho Entrou na grande área Na linha de fundo Faz o cruzamento Elton de cabeça Olha a chance do Vasco Carlos Alberto Insistiu Eduardo Tira mais uma Carlos Alberto Vem para cima Da marcação Passa no primeiro lance Consegue muito Aqui é o gol Batendo no gol Gol É O Vasco O Artilheiro apareceu Mais uma vez Elton Elton Vivendo o melhor momento Da carreira dele Elton Faz um Para o Vasco Zero Para o Guarani Alex O Guarani Ficou assistindo Carlos Alberto Conduzir a bola Na entrada da área E esse é o estilo Do Carlos Alberto Se deixar Ele vai levando mesmo Bruno Aguiar Soltou a bomba Passou Fernando Pras É escandeio Ótima defesa Do Fernando Pras Veja aí a bomba Quase o gol de empate Do Guarani Esse kiquezinho da bola Antes de chegar No Fernando Pras É que é um perigo Assustou mesmo Olha a simulação Arnaldo Se é a simulação clássica Ele vai ter que botar o alemão Para fora E o alemão Se o alemão já tem amarelo O alemão vai ficar bravo Vamos ver esse ataque do Vasco primeiro Em cruzamento do Ramon Sobra do Vasco na entrada Dar um chute Tocou no travessão Tá aí Carlos Alberto A bola tocou de leve No travessão Na finalização do Matheus Arnaldo Cesar Coelho E aquela simulação Arnaldo Simulação começou Aqui no futebol sul-americano Fabinho faz a cobrança Bola desfiada de cabeça Fernando Pras Salvando o Vasco Mais uma vez O Guarani leva a perigo O Guarani Vem para cima do Vasco Luba no Vasco Zero Guarani Pressão do time de Campinas Mais um cruzamento Na segunda trave O toque de cabeça Para fora Perde uma grande chance Agora o Dão Você está vendo O Fabinho fez o cruzamento Fernando Pras Mergulha e soca a bola Ótima defesa Agora o Vasco está esperando Sofrer o gol de empate Cruzamento na segunda trave O bola passou Por todo mundo Olha só O chute do Dairo No bate-rebate Quase deu para o Ricardo Xavier E a sobra Na marca do pênalti Para o Dão Veja aí A grande chance Perdida pelo Dão Vasco tenta ganhar no tempo E aproveita para mostrar O gol do Duque de Caxias Carlos Alberto Jou o corpo Protegiu São três do Vasco Contra quatro do Guarani A bola foi uma tocada Elton bateu para o gol Terceiro gol Grande chance do Elton Cara a cara Com o goleiro do Guarani Condição legal Dominou Levantou a cabeça Viu o goleiro Soltou a bomba Em cima do Douglas Mauro Sérgio Com espaço Tome cruzamento Subiu a bandeira Não vale a jogada Contra as grandes defesas Do Douglas Arnaldo César Coelho Bem marcado Tanto o jogador Que cabeceou Quanto o Carlos Alberto Estava em posição de impedimento Ele levantou E anulou Completamente a jogada Vai acabar o jogo Aqui no Maracanã Bola recuada Para Fernando Cás Vitória importantíssima Do time do Valdeiro Vem do jogo Festa da torcida Do Vasco Aqui no Maracanã Festa da torcida Festa da torcida